Fazer parte do grupo de estampa para mim é muito importante na minha vida porque eu sempre vim lá de baixo. E a oportunidade que eu tive aqui foi enorme na minha vida. Então fazer parte do grupo de estampa, fazer parte de uma empresa que só tem a crescer, uma empresa que te dá muitas oportunidades. Quando eu entrei na gestampa, na época a CEO, a senhora Tereza Pérez Frias, me falou que eu deveria trabalhar para ter orgulho da empresa. E hoje, para mim, pertencer ao participar do grupo gestampa significa exatamente isso, ter orgulho de onde eu trabalho. Eu considero o trabalho na gestampa Paraná como se fosse uma família. Então, por eu estar muito tempo aqui, conheço todos pessoalmente. Então, para mim, trabalhar na gestampa Paraná é como se fosse trabalhar em uma família. Trabalhar aqui na gestampa é muito satisfatório porque na área de recursos humanos você convive com muitas pessoas no dia a dia. O teu cliente interno, ele demanda muitas coisas para você. Então, você presencia cada situação que, no final do dia, valeram a pena resolvê-las. Eu faço parte de um programa onde tem um subsídio de graduação, onde ela incentiva o colaborador a estar estudando, sempre estar aprimorando suas técnicas, para poder desempenhar aqui dentro da empresa, da melhor forma possível. A minha trajetória no ramo automobilístico é... fazem 15 anos já. E o que eu pretendo, dentro da gestampa, é trabalhar com gestão de pessoas, trazendo resultado em prol da companhia. A gestampa contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional. E um dos fatores foi ter me dado a oportunidade de ser supervisor de manutenção dentro da gestampa. Nesses 13 anos, eu tive várias oportunidades profissionais e pessoais. Realizei alguns cursos, algumas formações. Inclusive, participei de uma formação fora do país, na Espanha, através de um programa existente entre a gestampa e a Universidade Pontifícia Comilhas, de Madrid, onde, durante um período de tempo, eu realizei uma pós-graduação na área de gestão de projetos. Eu tive a chance de trabalhar em diversas posições, em diferentes departamentos, e também em diferentes países. Então, eu comecei primeiro em Barcelona, depois me movei aqui para o Brasil, me voltei para o Barcelona, e agora me voltei para o Mercosur. Então, eu poderia dizer que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, tanto pessoalmente e profissionalmente. Eu me sinto como se eu estivesse em um lugar que eu sou acolhida. É uma empresa que respeita o seu funcionário. É uma empresa que te dá essa liberdade para você trabalhar. Para você... você veste a camisa da empresa. Eu recomendaria uma pessoa para trabalhar no grupo gestamp pelo simples fato de ela ter uma preocupação com seus colaboradores. Em termos de educação, em termos de treinamento, em termos de segurança do trabalho, nós hoje entramos às seis da manhã e a preocupação dela é quando a gente sai às quinze horas, da mesma forma que a gente chega na companhia. Porque temos pessoas lá fora que nos esperam, nossos familiares. Então, eu recomendaria para esses simples fatos, ela se preocupar com seus colaboradores. Eu penso que o jeito gestamp de ser, ele não pode ser contado ou explicado, mas só vivenciado. Fazer parte do grupo gestamp, para mim, me deixa orgulhoso. Poder vestir um uniforme com esse logo. O projeto com o qual eu fiquei mais satisfeito aqui na gestamp foi quando eu recebi o convite para fazer parte da certificação da ISO 14001. Porque nós conseguimos reverter uma situação em auditoria de várias não conformidades para a conquista de uma certificação sólida, sem não conformidades.